Ai, 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 sim Vamos to de mazumara Bill Game Bixi, a doça Mata os fadantes do bão, são por isso dança o que tá bom Mazuma, 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 saça, mazuma Mazuma, 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 queima, mazuma Mazuma, 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 vibra, mazuma Mazuma, 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 saça, mazuma Uêêêê, saça Já faz cedo o caminho, que nem pica novamente Para mostrar o amor e carinho neste Kuduru Que está sozinho, não preciso da vossa alerta Porque me encontro na hora certa O Kuduru é tenho na mão e vocês só dizem que não sou Não pretendo ser o maizuri, mas apenas mostro o melhor Tanta Kuduru, perda, cuia, por isso que o gajo continua O mundo é feito por imposto, pois o dinheiro nos leva a morte Eu arrependo com todos os cantos, seja o sul e o mundo norte Minha tropa é cantificante, contudo só trago novidade Kuduristas, kuduristiam Segurem a força produtora desta festa Não foda a mudeza, nenhum poder, essa mabre é pau Como brilha pedra de cristão Mas isso daqui é mesmo o meu, tenta também criar o teu Mata os soldados do panção, por isso dessa o que dá bom Mazuma, 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 saça, mazuma Mazuma, 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 mazuma queima Diz acima dos bichos, porque moço, seu vídeo não adimita Dizem de Johnny que me odeia, porque me fecha mexe a plateia Não me caso em fazer rima, brada, minha mente não fica cheia É preciso muita frequência para obter até a minha idade Não crescer a fazer maldade, por isso eu catei vós da cidade Não tenho bifes com ninguém, só dança por banda, se bem Cheio de que se tinha areia, as disputas querem tareia Nunca iria ser muito duro, sofri difícil, nada desejei Me sinto quando o tempo empolga a minha intenção, a sua fatalidade Abraço pra todos os dois humanos, que me ajudam a ter muito espalhado Mas maldiza, difunde o som, canta pro trem, pra cantar em tom Mata os soldados do panção, por isso dessa o que dá bom Mazuma, 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 saça, mazuma Mazuma, mazuma, mazuma queima, mazuma Mazuma, mazuma, mazuma vibra, mazuma Mazuma, 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 saça, mazuma Eu e, saça Mata os soldados do pano Mazuma, 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 saça, mazuma Mazuma, mazuma, mazuma queima, mazuma Mazuma, mazuma, mazuma vibra, mazuma Mazuma, 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 saça, mazuma Eu e, saça Obrigado.